Lá vem o Bono, lá vem o Bono, lá vem o Bono, DJ, Vinho do Coque Eu peguei ela, tu também, eu comi ela, tu também, aí vem um otário-xi, assim meu neném Eu peguei ela, tu também, eu comi ela, tu também, aí vem um otário-xi, assim meu neném Tá bem, 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 o Bono Sete e um e menor, mulher, no estilo caliente E aí, ô tufão, tá bom, rodinho, é? DJ Raio, dominando o Recife Eu peguei ela na segunda, tu pegou ela na terça, eu comi ela na quarta e o corno na sexta-feira No domingo, o acadêmico, ela não se contentou, foi lá no espelhar de mais de cinco, ela dançou Então pode ficar com ele, pois ninguém é de ninguém, então dá essa mídia a ele, só pra ele achar que tem Ele tá todo contentinho, pensando que é o papai, e o comentário da galera Sete a corno do cara, e o comentário da galera Sete a corno do cara, com o enfeite na cabeça, chamado troféu de cara Quando ele vai assumir o filho, ele vai assumir o filho Eu peguei ela, tu também, eu comi ela, tu também Aí veio um otário, ti, assumiu o neném Eu peguei ela na segunda, tu pegou ela na terça, eu comi ela na quarta e o corno na sexta-feira No domingo, o acadêmico, ela não se contentou, foi lá no espelhar de mais de cinco, ela dançou Então pode ficar com ele, pois ninguém é de ninguém, então dá essa mídia a ele, só pra ele achar que tem Ele tá todo contentinho, pensando que é o papai, e o comentário da galera Sete a corno do cara, e o comentário da galera Sete a corno do cara, com o enfeite na cabeça, chamado troféu de coda, ele vai assumir o filho Ele vai assumir o filho Eu peguei ela, tu também, eu comi ela, tu também Aí veio um otário, ti, assumiu o neném Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, o corno